Agora pega o de milho, vai lá o de milho O de milho realmente, acho que é o de milho O de milho tu tá parecendo com qual? Com xixi? Mostra pro cara lembra Não, não, é o arroz Acertei, é arroz É arroz Então o arroz, agora o arroz parece mais com quem? Fovinho É bem parecido, tá vendo? Pera aí, vamos lá, olha só Tô com a galerinha aqui, ó Davi, o Caleb, o Bernardo A gente fez uma aula doida hoje A gente pegou Nós fizemos construir instrumentos musicais Então olha aqui, ó Nós fizemos os chocalhizinhos Esse chocalhizinho aqui tem arroz Esse chocalhizinho aqui tem milho Vou virar a câmera aqui, ó O que tem só o seu chocalho aí? Tem arroz, milho e grão de bico Tudo Tudo! É, o Bernardo foi tudo ali, ó Tudo o chocalhizinho, bora lá Volta o chocalhizinho aí O meu tem grão de bico Milho, arroz Milho e grão de bico E o seu, Davi, o que tem no seu aí? Eu tenho o... Grão de bico Grão de bico Aí tem o milho Grão de milho E eu tenho o tamborzinho Ó, o tamborzinho Vamos fazer uma música Vai ser legal, peraí Seen in the street Gonna be a big man You've got love on your face You make this face Taking your mind all over the place Singing We will, we will rock you We will, we will rock you